Para quem viu o último vídeo meu, eu fiz esse tecido, reaproveitando esses retalhinhos, pedacinhos de retalhos. Hoje eu vou fazer aqui uma arte com esse tecido. Resolvi fazer uma pequena bolsa e como eu vou fazer uma bolsinha, resolvi fazer aqui a tampa da bolsa. Agora, eu usei aqui nesse tecido aquele papel que tem cola dos dois lados e coloquei o fundo de feltro. Para quem não tem o papel, existe aqui essa outra possibilidade que eu vou fazer na tampa. Vou colocar o feltro aqui, pegar os retalhinhos e costurar. Fazer assim para quem não tem o papel, tem essa possibilidade de fazer também. Você só tem que ter um pouco de paciência para costurar os retalhinhos, todos com o tecido principal e o feltro. Esse daqui vai ser o forro. Vou fazer aqui a tampa da bolsa. Não vou cobrir todo com o tecidinho, porque senão não vai ver, vai misturar com esse tecido. Vou passar a costura aqui, toda ao redor e aqui deixa aberto. Agora, eu vou passar lá na máquina um pés ponto aqui, daqui ao redor aqui todo, aqui não. Aqui já está tudo preparado, eu tenho aqui o corpo da bolsa, o forro, duas vezes. Vou colocar um bolso dentro do forro dentro do forro, a tampa da bolsa e para a alça, eu vou fazer assim, ó. Essa alça vai ter só 92 centímetros de comprimento. Fiquei aqui dentro um feltro, vou dobrar-se no meio e vou passar a costura aqui na máquina. Vou passar uma costura aqui e outra aqui. Agora, depois que eu já coloquei aqui, peguei aqui a alça, a tampa, eu desviro, né? Deixo do lado direito, outro. Coloco a tampa assim para trás com a alça e vou vestir aqui no forro a bolsinha, direito com o direito. Vou lá na máquina passar uma costura ao redor todo. Passar uma costura ao redor todo aqui lá na máquina, para segurar esse forro aqui. Ficou pronta a bolsa, olha que simples, como fica lindinha, simples de fazer, uma simples alça. Não tem desculpa de não fazer essa linda bolsinha. Aqui eu coloquei botão de pressão simples mesmo, dois, cabe bem o celular dentro da bolsinha, dentro do bolso da bolsinha, a sua carteira, cabe muitas coisas, bem grande. Essa foi a arte que eu fiz com aquele tecido do meu último vídeo, super simples. Reaproveitei retalhos que iriam para o lixo. Ficou pronta a bolsinha. Ficou pronta a bolsinha. Ficou pronta a bolsinha. Ficou pronta a bolsinha.